Abel, tamo junto, eu também sou do Cero, também sou fã da Mirs, hein? E amanhã no Globo Esporte a gente traz tudo sobre esse jogaço, líder Palmeiras vai lá contra o Fluminense, 7 horas da noite. Então tudo amanhã no Gé, tamo junto, ótimo final de semana, fui! Não perca, daqui a pouco no Jornal Hoje, a Anvisa aprovou a liberação do uso de uma vacina contra a varíola dos macacos e de um medicamento também importado para o tratamento da doença no Brasil. O número de queimadas urbanas em Goiás já é quase três vezes maior em agosto que no mesmo mês do ano passado. São quase mil registros de incêndios em áreas verdes, como bosques e parques. Em Minas, brigadistas voluntários contam com um sistema de câmeras e sensores de calor para combater incêndios em áreas verdes na Grande Pé do Horizonte. E você vai ver também, um estudo do MapBiomas mostra que o Brasil perdeu 17% da superfície de água nos últimos 30 anos e o Pantanal foi o mais atingido. E a Fundação do Câncer lança uma campanha de alerta sobre os riscos do cigarro eletrônico. Jornal Hoje começa a 1h25 pelo horário de Brasília, logo depois da propaganda eleitoral. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Mas de França 400. É Lula lá, Haddad aqui. E eu ajudando os dois no Senado da República. Sempre no caminho da paz e da conciliação. Que tanto está faltando na vida do nosso país. Eu tenho quase 40 anos de vida pública. Servi aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Fui prefeito, secretário de Estado e governador de São Paulo. E é com essa experiência que eu posso garantir. Nós temos todas as condições de fazer um trabalho coeso na reconstrução do nosso Brasil. O meu número é 400. E com o seu voto, eu serei o senador de todos os paulistas. Para o nosso Estado voltar a crescer em paz. É preciso ter alguém experiente que nos represente no Senado. Pois Márcio França já provou que é capaz. Meu senador é 400. Com Haddad, Lúcia, Lula e Geraldo. Da balconista, da logista e da ciclista. Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. Do economista, do estudante e a diarista. Márcio França 400. O senador de todos os paulistas de França. Começa agora o programa do astronauta brasileiro e senador de São Paulo. Quando o astronauta Marcos Pontes viajou pelo espaço, ele encheu o Brasil de orgulho. Agora, como senador, vamos sentir mais orgulho ainda. Eu já realizei muitas missões para o país. E agora a missão é no Senado. É uma missão para o país, para o Estado de São Paulo. O pessoal fala que o senador representa o Estado. Mas você representa as pessoas do Estado. O nosso país precisa saber mais a respeito da importância de ciência, tecnologia e inovações como um coração que bombeia resultados, conhecimento, tecnologias, sistemas, metodologias para todas as áreas. Todos os países envolvidos, o que ele tem de central? Um sistema de ciência, tecnologia e inovações muito bem montado. E, lógico, sempre apoiado na educação, que sem educação você não consegue isso. A nova missão do astronauta, criar oportunidades para quem mais precisa. Eu quero ajudar essas pessoas. Esse é o meu sonho. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. O senador de São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos entrando aqui. Essa é a Cátia, minha mulher. Esse é o Zé, o dono da casa. Eu sou Edson Aparecido, candidato a senador. Foi nessa casa aqui na Zona Leste, no Tatapé, que eu nasci. E ali, eu com 10 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai na feira. Sempre coloquei a barriga no balcão para trabalhar pelos paulistas. Pode ser que você não me conheça, mas com certeza você já foi beneficiado por algum trabalho meu por São Paulo. No Ministério das Comunicações, eu ajudei a acabar com a fila dos telefones e a popularizar o celular. Aprovei a lei que deu bônus para os professores e a que zerou o imposto dos pãezinhos. Quando eu fui secretário de Saúde, eu entreguei 10 novos hospitais para São Paulo. Mas o que mais me orgulha foi ter trabalhado ao lado do Bruno Covas para enfrentar a pandemia. A gente se identificava muito, né? Dedicar o tempo todo do seu trabalho para as pessoas, né? Para cuidar das pessoas, né? O tempo passou, mas ficaram momentos que nós vamos carregar para o resto da vida. O meu foi esse. Para tirar as dúvidas sobre a antecipação da campanha para os idosos com mais de 90 anos aqui na capital, vamos falar com o secretário municipal, Edson Aparecido, secretário da Saúde do município de São Paulo. Secretário, bom dia. Está acompanhando aí, né? Muita emoção no ar. Bom dia, Bucardi. Muita emoção. Foi o começo do fim do sofrimento de muita gente, né? A gente começava a ficar à frente da doença. Estou contando essa minha história porque este ano São Paulo vai eleger um senador. Som, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem você acha que esse senador deve trabalhar? Para o PT e seus aliados? Para a família Bolsonaro e seus amigos? Ou para todos os paulistas? Eu vou trabalhar para os paulistas. Sabe quanto vai para Brasília? Os impostos arrecadados aqui, 750 bi. Sabe quanto volta? Quanto volta? 47. Cadê o resto? Está lá em Brasília sustentando Marajá de serviço público. Está sustentando, inclusive, rico de outro estado. Essa é uma briga que a gente tem que comprar. Eu estou com o Rodrigo. Para São Paulo seguir em frente, independente e forte. Chega de saber o prêmio para esse Belão. Meu nome é Ricardo Belão, igual esse Belão aqui, só com dois L's. Meu nome e dos outros estão na internet. Pesquise e compara. Belão, senador 300. União, paz, admiração e respeito. Tudo o que tem faltado nesses tempos de guerras políticas. Por isso, decidi iniciar essa campanha falando de alguém que nos une. O Ayrton Senna do Brasil. Patriotismo, trabalho e competência. Eu sou o Aldo Rebelo e sou candidato ao Senado. São Paulo é a locomotiva do país. Mesmo assim, temos desigualdades e impostos abusivos. Vou combater esses problemas de frente. Vote Arthur Orci, 55655. Sou o pastor Ozeias de Madureira. Defenderia famílios mais necessitados e a liberdade de curto. Recentemente, vimos a Constituição ser afrontada quando igrejas foram fechadas pela Justiça. Com o apoio do Bispo Samuel Ferreira, vote 55777. Por todo o litoral, Vale do Ribeira e cidades do interior, defendi em meus dois mandatos a família e conquistei melhores condições de vida e oportunidades para todos. Sou Paulo Correia Júnior, deputado estadual 55699. PSD 55. Nas ruas e na TV, eu sempre defendi você, que é consumidor de segurança, saúde, educação e moradia. Seguirei defendendo você e lutando pelos seus direitos. Peço seu apoio e seu voto para a estadual 10 mil. José Wilson, serife do consumidor. Como secretário de esportes, melhorei o setor consideravelmente. Tanto que sou conhecido como cara da areninha. Já fiz muito pelo esporte. Quero fazer ainda mais. Conto com o seu voto. Aildo Rodrigues, 10-100. Conto com o seu voto nos candidatos a deputado do Republicanos. Pessoal, nada de mudar sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Tô contra as cotas raciais e acho que os negros não precisam disso. Sou inimigo número 1 de PT e PSOL, que tentam te enganar com seus discursos mentirosos e não usam dinheiro público na minha campanha. Meu nome é Guto Zacarias, meu número é 44777. Bora mandar São Paulo? Rafael é o meu deputado estadual e quem confia em mim também confia nele. Peço para que seja o seu também. Rafael Saraiva, deputado estadual 44077. E aí, galera, beleza? Se liga só, Felipe Franco na área. Agora, deputado estadual 44007. A força do esporte valeu. Não podemos mais aceitar os ataques contra as mulheres. Unidas, somos ainda mais fortes. Solange Freitas, 44044. É inadmissível que o Estado que mais produz não tenha os melhores indicadores em saúde, educação e segurança. Eu tô aqui pra mudar isso. Meu nome é Amanda Vetorazo, 44333. Sou inimigo número 1 de PT e PSOL, sou contra as cotas raciais e não uso dinheiro público na minha campanha. Meu nome é Guto Zacarias e meu número é 44777. Pra continuar enfrentando o sistema, combatendo os privilégios e questionando tudo, Renato Batista, 44999, pra deputado estadual. Homem é só um jovem que quer renovação. Victor Bateli, 9600. Mulher noida de cabelos novos e camisa preta. Tinha oriental de camisa preta. Homem de óculos, teto e gravata preta. Homem de calvo de barba gesticou. Federação Brasil da Esperança. Qualidade de vida para quem vive nas cidades e por uma São Paulo menos desigual. Maurici 13011, deputado estadual. Contra o confisco dos servidores estaduais. Garantia da carreira dos profissionais da educação. Vote professora Bebel, 13123. Pronto pra São Paulo, tá? Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Sou Donato, candidato a deputado estadual 13 e 700. Defendo um plano emergencial de combate à fome e geração de emprego. O momento é grave. Lula e Haddad precisarão de ajuda e experiência. Eu sou a Thelma, 13004, pela Baixada Santista e região. Vote PT, vote 13. Nossa luta é por direito para as mulheres e dignidade para o nosso povo. Vote Lissi Brandão. Chegou a hora da ciência. Vote Mariana Moura, 65300. Cláudia do Alimento SP. Comida na mesa, floresta em pé. Estadual 4300. Meu número mudou. Agora é 70-140. Mas os meus compromissos são os mesmos por São Paulo e por você. Vote 70-140 com o Rodrigo Governador. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Sou o Capitão Telhada. Servi nas unidades de elite da Polícia Militar, como a Rota, o COE e a Força Tática. E agora quero continuar servindo você como deputado estadual. Capitão Telhada, 11-9-0. 11-0-22. Deputado estadual, Letícia Aguiar com Bolsonaro, pela Infância Protegida e Colégios Públicos Militares. Vote Letícia Aguiar, 11-0-22. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aldri Cleís, estou no segundo mandato de vereadora em Santos, com 40 leis em educação, saúde e a criação do Centro de Endometriose pelo SUS na Baixada. Por mais conquistas, 11-1-2-3. Conheça o nosso time de candidatas. Na defesa das mulheres, Ei, Comunidade, Verônica Américo, 19-1-5. Pelos direitos dos deficientes e autistas, vote Vanice Camargo, 19-7-5-5. Fortalecer a luta contra os maus-tratos. Atendimento veterinário gratuito. Tati Duda, protetor dos animais, 19-1-3-3. É assim que a gente se sente ao pagar tudo caro. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br Sou Edmilson, vereador que apresentou o projeto de lei que acabou com a taxa do lixo. Sou Ediane Maria, candidato a deputado estadual 50-110, estou com Lula e Bolos, simbora! Pessoal, 50 faz diferença. O caminho do nosso estado é pra frente. Vote quem ama São Paulo. Adriano Bedori, deputado estadual 45-450, Rodrigo, governador. A força da mulher que não deixa ninguém na mão. 4-5-6-6-6, Ana Rosa de Saró. Para deputado estadual, vote Ana Santiago 45-453. André Braga, para estadual, vote 45-617. Sandro Bola, deputado estadual 45-100, com Rodrigo, governador. Para deputado estadual, vote KK 45-451. Roberto Moraes, deputado da região metropolitana de Piracicaba, 23-623. Vote Pastor Anistal do 20-147. Vote 20. Me dá poder de filho! Sou Marcela Guiar, já fui vereador, deputado federal e agora sou candidato a deputado estadual. Vote 20 mil. Olá pessoal, sou o deputado estadual César 12-222. 12-222. Sou o deputado estadual que mais apresentou projetos de lei em defesa da mulher. E o meu trabalho é pelo povo paulista. Vote Márcio Nakashima, 1, 2, 3, 4, 5. Trago a revolução sanitária na defesa do SUS. Ayrton Lourenço, 12-1, 2, 4. 12-0-12, esse é o seu voto certeiro. Dani Rodrigueiro. Vote Solidariedade. Quero continuar trazendo investimentos para a saúde, apoio para as entidades sociais, infraestrutura para o nosso estado. Vote Alexandre Pereira, 77-777. Carlão dos Trabalhadores e Trabalhadoras, 77-888. A sua voz na Assembleia. Chega de sofrer no SUS. Vote Ana Beatalter, 51333, deputada estadual. Sou de Guarulhos, vou trabalhar por São Paulo. Gilerno Gomes, 51999. Lealdade e gratidão sempre. Fui carteiro na periferia de São Paulo e conheço bem o nosso povo. Em 2018, ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, nosso presidente, fui eleito deputado estadual. Preciso do seu voto para continuar defendendo a bandeira cristã da vida e da família. Junto com Bolsonaro, 22, vote Gil Diniz, 22, 120. Está escrito Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Com Bolsonaro e defesa da vida, da família e da liberdade. Peço seu voto para deputado estadual Carlos César, 22, 112. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Vote nas candidatas e nos candidatos a deputados do MDB. Aqui é o deputado estadual Itamar Borges. Quero trabalhar ainda mais pela sua cidade. Conto com você. Para deputado estadual Jaqueline Coutinho, 15, 180. Maria do Carmo, assistente social e candidata a deputado estadual. Vote 15, 500. Para deputado estadual, não fique confuso, vote Jorge Caruso, 15 mil. Léo Oliveira, 15, 1, 2, 3. Conto com vocês. Estadual, 15, 1, 2, 3. É mais esporte, menos é médio. Vote Jorge Ato, deputado estadual, 15, 6, 2, 2. Vote Cássio Navarro para deputado estadual, 15, 9, 9, 9. Sou Diego Del Rio, policial civil do Gera em São Paulo. Para estadual, 15, 15, 0. Vote 14. Vote PTB, vote 14. Vote Doutor Amorim, 14, 1, 2, 2. Cris Godoy, 14, 0, 0, 2. Guilherme Zafani, 14, 1, 2, 3. Vote Washington da farmácia, 14, 0, 22. É na Assembleia Legislativa que se toma as decisões mais importantes para o Estado. Vamos colocar lá pessoas preparadas. Escolha as deputadas e deputados do PSB, 40. Sou liderança pelo direito à moradia. Para ocupar a Lespe, vote Carmen Silva, 40, 300. Luto pela saúde da mulher há mais de 10 anos, sem mandato e sem apoio. Imagina como sua deputada. Vote Poli da Saúde, 40, 2, 3, 3. Quer chegar a um Estado melhor? Vem com a gente. Vem de bike, vem a pé, de coletivo. Renata Falzone, 40, 400. Quem tem fome não se move. Sou Lady Mengate, candidata a deputada estadual, 40, 1, 1, 2. Vem comigo. Vamos resolver os problemas reais do dia a dia. Fui servidora pública e sei como fazer. Vote Gabi Sabino, 40, 2, 2, 2. Eu sou o Vinícius Poit, candidato a governador do Estado de São Paulo. E eu sou o único que não utiliza dinheiro público para fazer campanha. Os outros que vêm aí em seguida, gente, é tudo fundão. Vinícius Poit é empreendedor, administrador de empresas, é o deputado federal mais transparente do Congresso. Eu conto com o seu apoio. Chega dos mesmos. Vote novo. Vote 30. É 10. Tarcísio me leva, me leva, eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e como eu vou. Tarcísio me leva, me leva. É 10. As pessoas me perguntam por que eu quero ser governador de São Paulo. A vida toda trabalhei para entender e resolver o problema das pessoas. É isso que eu sei fazer. Não sou teórico, não sou político, sou engenheiro, mão na massa. São Paulo pode mais, está andando devagar, tem muitos problemas e está cada vez mais desigual. E tudo isso só se resolve com boas ideias e muito trabalho. Nos próximos encontros eu vou mostrar para você como fazer de São Paulo um Estado nota 10. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Homem de fé, de família, marido da Cris, pai do Matheus e da Letícia. Graduado no Instituto Militar de Engenharia, Tarcísio fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Trabalhou como técnico nas áreas de infraestrutura e investimentos dos governos Dilma e Temer. E quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente, o seu ministro da infraestrutura não poderia ser outro. Tarcísio revolucionou a forma de conduzir a infraestrutura do país. Ligou lugares, encurtou distâncias, transformou vidas, ajudou a gerar milhares de empregos e resolveu um monte de problemas que estavam acumulados por décadas e décadas. Toda vez que o país precisou enfrentar grandes desafios, lá estava o Tarcísio. Com grandes ideias, competência, liderança e sempre a favor do Brasil e dos brasileiros. Agora chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. É hora de Tarcísio no comando. É 10. Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. Com toda certeza, fará uma excelente gestão em São Paulo. Estou fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Acompanhe o Tarcísio nas redes sociais. É 10. Começa agora o programa Tade Governador. Olá, eu sou o Haddad. Nesse primeiro dia de programa, alguns candidatos tentarão te sensibilizar falando apenas de si, mostrando álbuns de família, fotos e histórias da infância. Como se no estado mais rico do país, a gente não tivesse 7 milhões de paulistas enfrentando a pobreza e a fome e 3 milhões e meio sem emprego. Por essa razão, o mais importante para mim é falar sobre como vamos melhorar a vida das pessoas. Afinal, que caminho queremos para São Paulo? Esse que trilhamos hoje de aumento de impostos, dos preços altos, do descaso dos governos e da incerteza do amanhã? Ou aquele em que, ao lado de Lula, nós provamos que é possível crescer com mais oportunidade, emprego, comida na mesa e o povo em primeiro lugar. É com esse espírito, fé em Deus e nas pessoas, que eu quero ser governador. Tamo junto, Haddad. Lula lá, Haddad aqui. Agora é Haddad! Eleito governador, eu vou aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580,00, repondo integralmente as perdas para a inflação. Vou implantar a ação emergencial de combate à desigualdade e à fome em São Paulo. Vou criar o programa Oportunidade Já para gerar emprego e renda com urgência. Comigo no governo, nenhum paulista vai se sentir abandonado. Haddad é um administrador experiente, foi o melhor ministro da educação da história do país e prefeito da maior cidade. É o único candidato preparado para o grande desafio de governar São Paulo. Enquanto os outros representam parte do problema, Haddad é parte da solução. Criou para o único, o fiel licenciador, o Sisu e os institutos federais. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Foi o melhor ministro da educação da história e está pronto para governar São Paulo. Conto com o seu apoio. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o país pelo caminho da paz, da democracia e da justiça social. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad Governador 13. Eu estou fazendo aqui uma viagem na minha infância. Minhas raízes estão aqui. Hoje eu estou começando a minha campanha aqui, onde eu nasci. Nas próximas semanas, eu vou pedir para você abrir as portas da sua casa para que você me conheça mais. Vamos lá? Você vê o que eu passo aqui? Olhei para lá. Oi, rapaz, e aí? Para começar, um cara que é a cara de São Paulo. Nosso convidado de hoje, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. É o atual governador. Rodrigo, diz aí, quem é você? Eu sou o que o pessoal chama de paulista raiz. Cresci entre o campo e a cidade e agora eu sou o novo governador de São Paulo. É, mas nem tão novo assim, né, Rodrigo? Pois é, apesar de eu ter 48 anos, eu digo que eu sou novo, mas eu não sou um novato. Estou vendo aqui que você já foi secretário de Estado da área econômica, de habitação, da área social e de governo. E já trabalhou com cinco governadores diferentes. Comecei a gastar sola de sapato muito cedo. E de todos os governadores que eu trabalhei, eu sempre procurei tirar o que há de melhor de cada um deles. Um cara que tem o nome em vários cantos do Estado. Que conhece de obra, investimento e gestão. Depois de rodar tanto São Paulo, eu acho que eu conheço bem mesmo. É o coração dos paulistas. Ah, e estou vendo aqui. Um cara coração e um baita paizão. O João Pedro gostou dessa parte, ó. Eu, quando não estou trabalhando, eu sempre procuro ficar aqui na capital, ao lado da Lua e dos meus filhos. É, podemos dizer que você é um cara com um pé na tradição. Esse é o meu Fusca, 1969. Mas com a cabeça no futuro. Estou aqui nos meus 48 anos de idade para olhar para o futuro. Para fazer mais, para inovar. Um paulista que briga pelo Estado. Sabe quanto vai para o Brasil? Não. Os impostos arrecadados aqui. 750 bi. Quanto volta? 47. Essa é uma briga que a gente tem que comprar. Um paulista com realizações próprias. Conta para a gente, Rodrigo. Alguns dos programas que você criou e ajudou a fazer. O Bom Prato, o Cresce Escola, o Vale Gás, o Bolsa do Povo, as Etex e Fatex, as obras de habitação, o Poupa Tempo, as obras de estrada, as obras de metrô. O pessoal tem muita coisa nesses 20 anos. Um cara que não está aqui para defender um partido, um grupo ou uma família. Eu estou aqui para defender São Paulo dessa briga política que só atrasou o Brasil. Mas eu estou aqui mesmo, acima de tudo, porque eu amo São Paulo. Porque aqui as diferenças se somam. A gente não pergunta em quem você votou, pergunta o que você está precisando, como a gente pode te ajudar. Olha, em tempos de tanta briga política, como é bom saber que em São Paulo a gente tem o Rodrigo, não é mesmo? Um cara calmo, pé no chão, mão na massa, que como ele mesmo diz... Eu não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém. Eu respeito quem é de esquerda, quem é de direita, porque eu sou governador de todos. Eu nunca vi ideologia matar fome de ninguém, criar leito de hospital ou fazer estradas. Mas eu estou vendo a ideologia atrapalhar a vida de muita gente. Por isso eu estou aqui, para manter as nossas conquistas, mudar o que for preciso e defender a independência dos paulistas. Sei que as coisas não estão perfeitas, com acertos e erros, mas dizendo que São Paulo é muito melhor hoje do que lá atrás. Rodrigo, e o que vem pela frente? Olha, vem muita coisa. E eu vou te adiantar algumas aqui. Tem o cartão Bom Prato, com 300 reais por mês, para colocar comida na mesa de quem mais precisa. Vem o dinheiro de volta. A população mais pobre não vai pagar imposto em São Paulo. Vem o Mediotec, para que todos os alunos do Ensino Médio de São Paulo possam ter o curso técnico. Vem o AME+, para que todos os AMEs do Estado possam fazer cirurgias e se tornarem um hospital dia. E junto com tudo isso, vem a minha experiência, a minha vontade de trabalhar para defender São Paulo, para manter o nosso Estado unido, independente e forte. Por isso eu te convido, dá um Google no meu nome, me acompanhe nas redes sociais. E se você gostar, bora trabalhar juntos? Esquerda ou direita, Rodrigo? Para frente sempre, pessoal. Muito obrigado. O grande dever do homem na Terra é servir o próximo. Não adianta você conquistar as coisas só para você, quando você vê alguém que está precisando de uma ajuda, né? Vem com Elvis, 12 Viva São Paulo! Ao contrário dos outros candidatos, eu não vou dizer onde nasci, onde cresci. Não quero falar da minha vida, quero falar da sua vida e de como eu posso ajudar. Em vez de promessas, falar de programas. Em vez de problemas, falar de soluções. Eu não acredito em coincidências. Hoje, dia 26 de agosto, é dia da igualdade feminina. E isso é mais do que homenagem às mulheres. É só a primeira de muitas vezes em que eu vou falar dos meus planos para você, mulher. Viva as mulheres de São Paulo! E viva São Paulo! Vem com Elvis, 12 Viva São Paulo! Sábado, o Tá em Tempo tá subindo para te mostrar um verdadeiro espetáculo no céu. Vai partir! É depois do Revista! Boa tarde! Anvisa aprovou o uso da primeira vacina e do primeiro remédio contra a varíola dos macacos. A Fundação do Câncer alerta para os riscos do cigarro eletrônico comum entre jovens. Um estudo mostra que o Brasil perdeu 17% da superfície de água nos últimos 30 anos. Só no Pantanal, a queda foi de 80%. E ainda, uma investigação mostra que agentes públicos repassavam informações para uma das maiores milícias do Rio. A arrecadação de impostos pelo governo federal bate recorde para o mês de julho. A Petrobras reduz o preço do querosene de aviação. O governo da Ucrânia afirma que está religando reatores desativados na maior usina nuclear da Europa e o estado da Califórnia estipula um prazo para o fim da venda de carros a gasolina. O Jornal Hoje está começando. Brigadas contra o Fogo estão mobilizadas em boa parte do Brasil para combater os incêndios que se multiplicam nessa época do ano. Brigadas contra o Fogo estão mobilizadas em boa parte do Brasil.